O que acontece? Os micro-organismos do solo fazem com que essas raízes das plantas consigam absorver mais nutriente, absorver mais água e também alguns micro-organismos conseguem diminuir a temperatura das plantas. É isso aí. Como que eles fazem? Na hora de você plantar uma semente, é possível que você faça um procedimento chamado inoculação, onde você pega algum micro-organismo que é benéfico para a planta e inocula naquela semente. Então, quando você coloca aquela semente lá no substrato ou no solo para crescer, aquele micro-organismo já vai estar lá. E se ele está lá, ele deixa essa planta com mais resistência. Ele ajuda o desenvolvimento daquela semente mais rápido. E depois, ao longo do crescimento dessa planta, aqueles micro-organismos que você inoculou ou que já estão no seu solo, se for um solo bem trabalhado, com bastante matéria orgânica, com bastante oxigenação, né? Bastante micro-organismos diversos, ele vai fazer o quê? Ele vai conseguir deixar a planta mais fria. E isso quem descobriu recentemente foi um grupo de pesquisas aqui do Brasil, tá? Chamado Centro, deixa eu ver o nome aqui, Centro de Pesquisa Genômica de Mudanças Climáticas. É um centro de pesquisa daqui de Campinas. E eles fizeram esse monitoramento da temperatura das folhas e também do solo. Então, é um trabalho muito legal mesmo, tá? E eles viram que quando inocular, quando essas plantas eram inoculadas com alguns micro-organismos, né? Então, essa planta conseguia ficar com temperatura foliar 4 graus a menos. Então, todas as pesquisas estão sendo muito incentivadas com recursos financeiros pra ver como que a gente vai diminuir as mudanças climáticas, o estresse causado nas plantas.